Tempestades de Sangue – A Vingança dos Mitológicos De Kel Costa Narração Thaís Veloso Livro original publicado pela Ler Editorial Prólogo Foi difícil abrir os olhos. Precisei fazer um esforço extraordinário para mantê-los abertos. Tamanha era dor que eu sentia. A primeira coisa que percebi foi a escuridão. Apenas uma luz bruxuleante iluminava o teto acima de mim. Luz que vinha da fogueira acesa a alguns metros. Procurei me sentar. Levei as mãos amarradas à cabeça e fiz o possível para tatear o local dolorido. Eu sentia um latejar na nuca, mas constatei que meu crânio permanecia intacto. O único sangue aparente que, por sinal, já estava seco havia saído dos meus ouvidos quando Rurik me atacou e do meu nariz quando levei um soco na cara. Também tinha alguns arranhões nos braços e nas pernas. Meu olho direito não abria totalmente e eu sentia muita dor ao piscar. Eu me arrastei até conseguir apoiar as costas na parede fria e úmida. Então, com uma rápida olhada ao meu redor, descobri que estava dentro de uma caverna. À minha esquerda, um túnel parecia levar até a saída. O chão, desnivelado, estava coberto com um limo nojento e havia um pouco de neve acumulada aqui e ali. Minha roupa estava encharcada e meus dedos doíam cada vez que eu os mexia. Constatei que morreria de hipotermia se não fugisse logo. Gemi em protesto sem querer acreditar que aquilo estava mesmo acontecendo comigo. Como eu tinha sido tão estúpida a ponto de me deixar ser pega daquele jeito? Se não morresse desta vez, com certeza morreria quando Mihail pusesse as mãos em mim. O mestre ficaria furioso ao descobrir que eu não estava mais na fortaleza. Encostei a cabeça na parede e fechei os olhos para aliviar a dor. Não queria olhar por enquanto para o corpo estendido ao meu lado. Ainda precisava tomar coragem e conferir se ele estava vivo ou morto.